Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quarta-feira, das 20h às 21h. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceiro João, capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos desta segunda-feira, Estou aqui, novamente, no meu posto do dever. Isso mesmo, já viajei final de semana, já fui ao Rio de Janeiro e estou de volta ao vivo nesta noite para mais uma edição do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Quando você tem um encontro marcado com a saúde, um encontro marcado com a informação, com a nutrição, com a qualidade de vida, onde você é meu convidado especial a participar conosco, a interagir conosco por uma ou outra via de comunicação. A primeira via de comunicação é através do WhatsApp do programa. Você já tem aí o WhatsApp do programa? A outra via de comunicação com o programa, eu vou liberar daqui um pouquinho, daqui um minutinho. É o telefone da Rádio Nova Mensagem, 33-18-9307. Para quem liga de fora de Sorocaba, de outro DDD, aqui é o DDD 15, então você vai descartar 0, operadora, 15, 33-18-9307. Ok? E também esse programa, sempre que eu estou ao vivo aqui no rádio, eu procuro levar ele através da página do professor Edomar, Prof. Edomar Cunha, para o Brasil e o Mundo, no Facebook. Então, você que já conhece, que já me acompanha pelo Facebook, o meu muito boa noite a você, que dispensa um pouquinho do seu tempo para estar comigo a partir de agora. Também você pode participar aqui pelo Facebook. Curte a página, curte a transmissão, compartilhe a live com os seus amigos, marque algum amigo que você acha interessante acompanhar esse programa, para que ele também acompanhe, e isso vai se multiplicando. Nós temos tido um feedback de gente do Brasil inteiro. Então, o que eu vou te pedir agora? Como é muita gente na minha cabeça, e veja só, eu fui sexta-feira, eu dei aula ontem o dia todo no Rio de Janeiro, estava chovendo lá, choviscando, aí vim até um pedaço, descansei no caminho, continuei. Hoje, ao meio-dia, eu cheguei e atendi a tarde inteira, lotada. Foi um inferno atravessar São Paulo. Hoje não estava fácil, né? Então, é muita coisa, às vezes, para eu me lembrar. Então, assim, você que está me acompanhando, coloque aí o seu nome e diga assim, ó, São Paulo, Curitiba, Brasília, Fortaleza, de onde você está me acompanhando, né? Coloque o seu nome, porque daí eu sei de onde você está falando. Molhei a garganta com a aguinha de birá, porque já falei muito, dei aula ontem, o dia todo. Mas a vida não para. E aqui é mais uma aula, eu tenho alunos que dizem que este programa é uma continuação das aulas de curso, pois aqui a gente fala de alimentos. Qual é o melhor alimento para este ou aquele problema, para esta ou aquela disfunção? O que você não deve comer? Agora, final da tarde, eu atendi uma criança de seis anos com a mãe. Quase toda a família enfesada. Menino com intestino preso, a mãe com intestino preso, diz que a irmãzinha com intestino preso. E aí eu atendi primeiro o menino, depois atendi a mãe, e aí eu lembrei que esqueci de falar para o menino. E aí eu disse, olha, a mesma dica que eu ia dar para o menino e não dei, vou dar para você agora. Você não deve comer alface. Ela olhou assustada para mim. Por quê? A salada que mais ela gosta, mais ela come. Também ela gostava de leite em pó. E ela antes já tinha chiado muito quando eu tirei o leite em pó da dieta do menino e dela. Porque o leite é inflamatório, ambos têm problemas inflamatórios sérios, e o leite é constipante. E aí, quando eu tirei o leite em pó, quando eu tirei alface dela, o marido olhou para ela e começou a rir. Aí ela disse, olha, pode me tirar o leite em pó, mas alface não. Quer dizer, ela só come alface, e o intestino não funciona. O intestino... Então, assim, se você tem o intestino preso, alface é um vegetal fabuloso, fantástico, para muita coisa. Mas se você tem o intestino preso, e você só come alface, fica mais lento o teu intestino ainda. Experimente! Faça essa diferença. Tira alface, coloque verduras amargas, almeirão, escarola, chicória, rúcula, agrião, beterraba. Mas alface não. E eu tenho recebido muito feedback das pessoas voltando e dizendo, nossa, que diferença. A minha digestão era lenta, com alface. Agora, sem alface, a minha digestão melhorou. Então, esse é o nosso trabalho. Mostrar para você também o que você não deve usar, ou o que você deve fazer, às vezes, pequenas correções. Não é de todo mundo que eu tiro alface. É daqueles que o olho revela. Pela íris, eu vi que ela precisava evitar alface, assim como a criança. E aí, ela achou interessante que o que mais ela comia era alface. Então, esse é o nosso trabalho, de educar. Então, hoje, eu já recebi muita parabenização, muita felicitação pelo dia do professor. Professor Edomar. Então, eu recebi dos meus alunos, alunos de norte a sul do Brasil, alunos que estão nos grupos dentro do WhatsApp, são muitos os grupos, mas também já vi, já recebi, já curti, já agradeci. Muita felicitação pelo Facebook. E aqui, agora, eu já estou sentindo que alguns já estão parabenizando. Olha só. Neudi Bortoncelo, de Passo Fundo. Olá, professor. Boa noite. Ligado no programa, hoje é o dia do professor, e por isso, gostaria de agradecer pelo nosso mestre. Professor Edomar. Nosso mestre, professor Edomar, por todos os ensinamentos aprendidos no curso de Lidologia. Parabéns. Obrigado, Neudi. Mas, além do Neudi, outros também já felicitaram aqui essa noite. Então, eu vou fazer um link desse dia da educação, né, com a educação em saúde. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Deixa-me ver quem é que está comigo aqui no programa desde o começo. Deixa-me ver. aqueles que estão chegando agora, coloque o seu nome, de onde fala, de onde está me acompanhando, de que cidade, de que estado, para que a gente possa se inteirar. Primeiro nome, hoje, que entrou aqui na live. Meu filho de Curitiba, o Silas e a família. Logo a seguir, a Noêmia Silveira de São Paulo e a Márcia Lobo de Brasília, que já também parabenizou aqui hoje pelo dia do professor. Lúcio Donizete Lara, Vanessa Oliveira, também parabenizando pelo dia do professor. Obrigado, gente. A Graça Ferraz, boa noite, professor Edomar. Lúcia Rodríguez, também parabenizando pelo dia do professor. A Pâmela, né, Fernandes, o Tiago, parabéns para nós, professores. Isso mesmo, você também é, né? Falei para ti que sou esquecida. Esqueci de te parabenizar pessoalmente. Valeu, amiga, né? Ela esteve lá hoje. Noêmia Silveira, boa noite, professor, já na escuta. Aurora Muniz, boa noite. Gabi Luca, oi, professor, coloca meu nome no sorteio, tá? E aí, logo em seguida, ela também parabeniza. Gabi, Gabi Luca, tá? É, Marcia Ferreira, ah, ela não está em Brasília, a Marcia Ferreira está em Formosa, Goiás, mas é ali perto, não é mesmo? A Isabete, boa noite, professor, parabéns pelo dia do professor, e pede para colocar a Tachimim, Tachimim, valeu, Isabel, Edson Yante me acompanhando, a Graça Ferraz cumprimentando pelo dia do professor, Armando Vernaschi de Maringá, Diva Rocha, boa noite, professor, parabéns pelo seu dia, Deus continue te abençoando sempre com suas sábias palavras, a Diva Rocha de Sorocaba, valeu, minha amiga, fala nisso, eu não falei, mas está valendo, as pessoas aqui da região de Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, Boituva, Salto de Itu, Itu, Indaiatuba, Indaiatuba, estão me ligando agora aqui, não posso atender, meu amigo, não posso atender, tá? O povo de Indaiatuba que me acompanha lá pela rádio Rainha do Sol, meu amigo Anselmo, boa noite, povo de Indaiatuba, o povo, as pessoas que podem vir até Sorocaba, Capão Bonito, tem gente de Capão Bonito que vem aqui e consultar comigo. Os que podem sair da sua cidade para uma consulta aqui em Sorocaba, se pedirem, tem que pedir, eu coloco o seu nome numa lista de sorteio e no finalzinho do programa nós sortearemos dois nomes para uma avaliação da sua saúde através da iridologia, ok? É só pedir, professor, coloca meu nome no sorteio. Gabriela Araújo, boa noite, Ivete Pérez, também parabenizando pelo dia do professor, Rosemara Gonçalves, Campos, parabenizando, Gabriela Araújo, parabenizando, e aí pergunto o que é bom para o nervo ciático. primeiro lugar. Tem gente me ligando, tem gente me ligando até de fora do Brasil, Paulo Afonso, lá do Paraguai. Um abraço, meu irmão, não posso atender agora aqui. Então, veja só, para o nervo ciático, às vezes, esse nervo ciático está pensado na coluna por alguma hérnia de disco, por outra alteração ali de vértebra, por calcificação em lugar errado. O primeiro produto é um milagre, ele funciona, só que é assim, é tão simples, é tão barato, que as pessoas nem acreditam. As pessoas acham que, as pessoas acham que, ah, é muito, muito simples para funcionar. Cloreto de magnésio, 33 gramas para um litro de água, 50 ml duas vezes, né, 50 ml duas vezes é ao dia, tá? Então, deixa eu só avisar aqui que eu estou no rádio, o pessoal ligando, tá? Cloreto de magnésio, garra do diabo, extrato padronizado, a 5%, 50 ml, aliás, é, 500 miligramas cada cápsula, uma, três vezes ao dia. Power maker, power maker, dois sachês por dia, trabalha muito a coluna. E se tiver com muita dor, associe com magnus. Um sachê de magnus e um de power maker de manhã e um de magnus e um de power maker ali até umas três horas da tarde. Fantástico para dores de coluna, dores do ciático, ok? Pâmela Fernandes de novo, coloca meu nome no sorteio. Vou doar para uma amiga. Ara Cisalvio, cumprimentando pelo dia. Adeline de Souza, Manuel Tibúrcio Neto, boa noite. Quem mais? Aurora Muniz, o Ozono, parabenizando pelo dia do professor. Adeline, também parabenizando pelo dia do professor. Griselda Secam, entrou. Maria de Fátima Carvalho, parabéns, professor Edomar, boa noite, sou ouvinte do seu programa. sei seu fã há um tempo, lá do Caravajo. Eu preciso conhecer essa Maria de Fátima Carvalho, hein? A hora que eu ir para Criciúma, eu tenho que lhe avisar, para a senhora ir aí na loja da dona, no Empório Azes, da dona Marlene em Criciúma, Jandira Chenet, lá de, 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 do Paraná, Vanessa Oliveira, de Sorocaba, pede para colocar o nome no sorteio. Josiane Tonelli, querida, minha sobrinha, lá do Rio Grande do Sul, boa noite, tio, saudade, adoro o teu programa, acompanho sempre que posso. Beijo, gata, que bom saber isso, hein? Helena Lúcia Lima, Aureslande, Aureslande, Viana Campos de Oliveira, Malu Perim, oh, Malu, tudo bem, minha amiga? Saudações a famílias, Clóvis Antequeiras, obrigado, Malu. A Vanessa de novo, professor, sofro muito com o intestino preso, já fiz de tudo, tomo água de birá, já fiz uso de cloreto de magnésio, agora eu tirei o glúteo da minha dieta, no começo foi ótimo, mas depois parece que meu organismo não responde mais a qualquer tratamento e volto a ficar enfesada novamente. Precisaria avaliar, Vanessa. Ó, uma dica simples, uma dica simples, deixa umas três colheres de sopa, três colheres de sopa, cheia, de semente de linhaça, lava elas primeiro, e aí deixa num litro de água fria a noite inteira. De manhã vai estar uma água com uma gosma, tira a semente, separa essa água com a gosma e tu vai tomar essa água ao longo do dia. E a semente tu pode bater com mamão, um pouquinho de semente de mamão junto, de manhã, e usar na refeição da manhã com iogurte natural, é uma dica. Tá bom? Lá no consultório, eu indico também, é, Fiber N Plus, é um composto de fibra, rico em, é, pré-bióticos que regulam a função intencional. É Fiber, Fiber de fibra, Fiber N Plus, um sachê duas vezes ao dia, mas com muita água, ok? Outra coisa que eu indico muito, e eu tô gostando, eu tô tomando já um tempo, eu tô apaixonado, é pelo Marine Protein. O Marine Protein, ele dá volume nas fezes, e ele faz uma varredura naqueles cantos do intestino. Marine Protein, duas, três cápsulas cada vez, três vezes ao dia, com muita água, ok? Também, é, para as pessoas que querem, é, fazer um tratamento de redução do peso, o Marine Protein ajuda bastante. Rosália Maria, pede para colocar o nome no sorteio. A Josiane, minha sobrinha, parabenizando também, obrigado. Astor Francisco, e antes, olha a família Yant aí, hein? O Edson, agora o pai, cadê o Johnny? tá faltando o Johnny, tá faltando a Nora, a Lorena, né? Geisa Aires, parabenizando, lá de Apodi, Rio Grande do Norte. E rapidinho, no WhatsApp do programa, no WhatsApp do programa, vamos ver quem é que está comigo, no WhatsApp do programa. Olha só, o Paulo Afonso, lá de, do, 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 lá do, do, como é que eu vou te dizer? Do Paraguai, deixa eu achar aqui, o Paulo Afonso, lá do Paraguai, tá me pedindo o link, tá me pedindo o link, né? do programa, então, deixa eu mandar para ele aqui, o link do programa, ok? Pronto, já mandei para ele aí, beleza? Vamos começar lá por baixo, vamos ver quem foi, a primeira pessoa que escreveu, boa noite, professor, eu sou a Marisa, gostaria de saber, se tem alguma restrição para tomar, erva de São João com Valeriana? Não, não tem, agora, muita gente usa erva de São João, que é o mentrasto, na propaganda, do hipérico, que também é chamado de erva de São João, mas não é a mesma coisa, comprar erva de São João, na lojinha natural aí, não é hipérico famoso, erva de São João, esta erva de São João, é boa também, até calmante, mas não é a planta hipérico, o hipérico perforato, que é chamado também de erva de São João, não tem nada a ver com isso aí, ok? Sérgio Marques, meu amigo lá de São Paulo, está aqui me acompanhando também, e ele também é professor, professor Sérgio Marques, parabéns, Sérgio, a Deise pede para colocar Ezequiel, 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 boa noite, Aracid Indaiatuba, coloca meu nome no sorteio, Aracid Indaiatuba, e uma pergunta, estou na menopause, não consigo dormir à noite, o que posso fazer? você pode tomar Power Maker, Power de poder, em inglês, Power, Power Maker, M-A-K-E-R, dois sachês por dia, com Starbien, Power Maker com Starbien, fantástico, Nelson Skarpinski, de Porto Alegre, boa noite, parabenizando pela data de hoje, valeu, meu amigo, na escuta pelo aplicativo, é, você pode acompanhar a rádio Nova Mensagem, pelo aplicativo, encontrei uma aluna lá em, no Rio de Janeiro, que diz que amanhece o dia, escutando a nova mensagem agora, direto, o dia todo, pelo aplicativo, boa noite, professor Edomar, tudo bem? Como sempre estamos ligados, aprendendo a viver com saúde, coloca, por favor, Célia, Célia, querido professor, parabéns, sempre, muito obrigada, por tudo, Deus abençoe, Raquel Carmona, valeu, minha amiga, professor, fui no gastro, fiz exame, estou com gordura no fígado, ele disse que é pouca coisa, mas é para controlar a alimentação, tem algum remédio natural para isso? Claro, fantástico, o esposo dessa senhora, dessa moça, mulher jovem, com o filhinho que veio agora à tarde, ele não consultou, só ela e o filhinho, ele está com gordura no fígado, e tirei toda a gordura dele, eu digo, mais importante do que tirar a gordura, é tirar o doce, o trigo, aí ela olhou para ele e caiu na cabeça dele, aí ele estava caindo na cabeça dela, que ela gosta, ela gosta de, de alface, e aí ela devolveu para ele, ele gosta de doce, então para combater a gordura no fígado, para de comer doce, lecitina granulada pura, uma colher de sopa de lecitina, em cada refeição, manhã, meio-dia e de noite, e pode complementar com o Quênia, fantástico, Zamonel, boa noite, professor, faz três meses, que eu e a esposa, se libertamos de tomar leite, graças a Deus, muito obrigado pela dica de parar de tomar veneno para a saúde, coloca meu nome no sorteio, e aí ele a parabeniza pelo dia do professor, boa noite, professor, parabéns pelo dia, coloca o nome do meu pai no sorteio, Valdemar Souza, de Valói Souza, opa, também estamos aqui, online, acompanhando tudo, feliz noite, querido, felicidades a você, e todos aqueles que ensinam e melhoram a vida das pessoas, forte abraço, sabe quem? É o Antônio, mas não é o Antônio, ou a esposa dele, não é o Antônio da rádio, não, é o Antônio do restaurante WEG, do restaurante vegetariano, não tenho podido comparecer aí, meu amigo, semana passada eu fui, rapidinho, com a família, mas a vida correndo muito, mas cada vez que foi lá, é uma delícia, uma delícia, a esposa com as crianças tem ido com frequência lá, um abraço, o restaurante agora está no calçadão da Mailasque, 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 bem ali, quase em frente a, as casas Bahia ali, né, boa noite, professor, é a Kellen da Vila Aro, coloca meu nome no sorteio, parabéns pelo dia de professor, o que é bom para coceira na cabeça, não é piolho, e já está formando feridinha na cabeça, ô Kellen, você usa leite, você usa muito doce, usa muito, muito trigo, lanche, pizza, essas coisas, dá um tempo para isso, passa limão no couro cabeludo, meia hora, 40 minutos antes do banho, fantástico, olá, boa noite, professor, parabéns pelo seu dia, Griselda lá de Juquiá, boa noite, professor, coloca o meu nome no sorteio, Flávio Motorista, tem que hidratar, porque não dá tempo, hein, parabéns pelo seu dia, professor, Deus abençoe, sua vida, amo esse programa, você salvou a minha vida, não sei como agradecer, querida Maria Paula, né, boa noite, professor, Bruno Rolim, põe meu nome no sorteio, Bruno Rolim, é, boa noite, senhor Edomar, coloca meu nome no sorteio, Cleusa Rosa, Cleusa Rosa, é, quem mais aqui, boa noite, professor Edomar, meu nome é Patrícia, tenho muitas dores nas pernas, tive uma trombo, feblite, ocasionou uma embolia pulmonar, olha, coisa séria, tomo xarelto, mas tenho muita dor nas pernas, gostaria muito de participar no sorteio, então, o nome dela é Patrícia, ô Patrícia, o Kenyan é fantástico para você, fantástico, fantástico para, para as tromboses, ok? Agora eu quero liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem, rapidinho, para os ouvintes que não têm experiência com WhatsApp, que não têm experiência com Facebook, mas querem falar comigo aqui, anote aí o telefone, 33 18 9307, já está liberado para você, 33 18 9307, pronto, está liberado para você falar comigo agora, ok? Maria José, Madoglio Rios, cumprimentando, parabéns, Marta Aparecida, a Maria Aparecida, boa noite, queria saber quantas gotas de canela de velho, quantas gotas de canela de velho, eu posso tomar, e se é bom para a coluna, 30 gotas, três vezes ao dia, sem problema, excelente para a coluna, vamos lá, primeira ligação da noite, Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui de volta, no nosso lugar, muito bom, parabéns pelo dia, obrigado, amiga, valeu, professor, professor, eu comprei o pervão, para as verduras que o senhor falou, isso, só que eu não estou sabendo fazer uso, você pode quebrar umas, umas três pedrinhas de carvão, dá umas, dá umas marteladas, e coloca numa bacia com água, e aí coloca a verdura dentro, só dá umas quebradas, para quebrar um pouco mais, para a água penetrar mais ali, e aí o carvão, ele tem o poder de puxar toxinas para ele, e isso, até a água suficiente para cobrir a verdura, e isso, sem doses, sem nada, uma hora pelo mínimo, e daí depois lava de novo, o carvão é uma coisa limpa, é usado o carvão para tirar cheiro de geladeira, é fantástico, viu só, olha aí, claro, até combinamos, tá bom, minha amiga, valeu, boa noite, claro, Fátima, tchau, tchau, 33 18 9307, 33 18 9307, tá liberado, a Vanessa, obrigada, vou seguir suas instruções, faço uso do Kefir, ajuda, claro, só que tem que ver o tempo, né, o tempo de fermentação, tem que ser Kefir de baixa fermentação, Vanessa, não pode ser muito velho, 12 a 15 horas, mais uma ligação, alô, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, professora, a gente fala, dona Zilda, escola do São Luís, ô, dona Zilda, parabéns, seu dia maravilhoso, obrigado, minha amiga, que bom, que bom, vou aprendendo, vou passando com o filho, e para as pessoas também, que ainda não conhecem ainda, valeu, então, essa família, eles são meus garotos, propaganda aí, da Etuba, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria de colocar o nome de uma filha, no sorteio, Zuleika, tá bom, Zuleika, tá bom, então, valeu, boa noite, 33-18-9307, a Fernanda Santana, gostaria de colocar o nome da Valdirene, no sorteio, Valdirene, 33-18-9307, tá liberado, Arlindo Jans, não é Jans, é Arlindo Jans, lá de São Luís Gonzaga, parece-me que é, né, lá perto das Missões do Rio Grande do Sul, beleza, é, a NET, lá de Fortaleza, interior do, alô, boa noite, com quem eu falo? Com a Celeste, Celeste, a Celeste já ligou aqui tempos atrás, né, não, ah, então é outra Celeste, olha só, é a primeira vez, é a primeira vez, da onde a senhora liga? Eu sabia que eu colocava, e a senhora me acompanha há quanto tempo? Já faz algum tempo, maravilha, e o que que eu posso lhe ajudar hoje, dona Celeste? Então, eu queria participar do sorteio, Celeste, pronto, já colocamos o seu nome, viu? Oi, problema de intestino, problema de intestino, intestino preso, é, é, olha só, é, tem uma fibra bem baratinha, chamada de psyllium, se escreve P-S-I, psi, psyllium, psyllium, isso, psyllium, uma colher de sopa pela manhã, outra à tarde, diluído na água, fantástico para o intestino também, tá bom? Tá, mas eu tô participando aqui. Claro, tá participando, vai até o finalzinho do programa. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Valeu. Tá. Boa noite. Dona Margarida, ou o seu Celso, esposo dela, não sei, estão ligando aqui, você sabe que eu não atendo ligação aqui no programa, dona Margarida, por que que a senhora insiste? Eu não atendo ligação aqui, minha amiga, tá bom? É, o seu Arlindo, cumprimentando, Arlindo e antes, cumprimentando pelo, pelo programa, pelo dia do professor, a NET lá de, do Nordeste, a Rosinha Borges de Novo Hamburgo, parabenizando pelo dia do professor, obrigado por ser uma inspiração a todos os seus alunos. Valeu, amiga. Maria Aparecida, parabéns, que Deus abençoe. Eliane Santos, Maria Alves, Juliana Belo e a Josi Fazano. Bom, gente, agora é hora de nós entrarmos no assunto da noite. e qual é o assunto da noite? Pegando a onda do dia do professor. Muita gente, como eu disse, me parabenizando, né, pelo dia do professor. professor, então, é, eu resolvi falar um pouquinho sobre o trabalho de educação em saúde. eu disse para os meus, eu digo para os meus alunos sempre, na formatura deles, quando eles estão saindo para o trabalho, vocês são profissionais de saúde, mas eu digo para eles, vocês são educadores de saúde. você já parou para pensar no assunto de educação em saúde? Não se fala muito, né? Fala-se muito na educação, na educação, na educação, e agora em época de política, fala em educação? Falam tanto em dietas aí, na internet direto, mas não se fala em educação em saúde. na faculdade de nutrição, eu sou nutricionista formado, a gente falava um pouco em educação em saúde, mas muito pouco para a nossa profissão. Primeiro lugar, eu quero me dirigir a você, individualmente, nessa hora que me acompanha. você se acha educado em saúde? Você investe em educação em saúde? Aliás, você investe em saúde? Quanto você investe em saúde? Quanto? eu não estou falando em plano de saúde. Uma vez, até eu fiz um programa aqui, né? Sobre planos de saúde. Nem sei se isso é plano de saúde. Eu acho que até é plano de doença. Eu quero saber o seguinte. Quanto você investe em conhecimento sobre saúde? Alguém pode estar perguntando, mas como, professor, eu vou investir em educação em saúde? Então, assim, como educar-se em saúde? Como é que eu posso me educar em saúde? Você sabe que, modéstia à parte, eu sei muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Tem muita coisa. Às vezes, as pessoas se admiram coisas tão simples que funcionam. Sabe? Ó, esse casal que trouxe o menino aqui, eu estava viajando ontem à noite, na estrada, na rodovia, chovendo, e ele manda uma mensagem no WhatsApp, e eu demorei para responder, porque estava chovendo, saindo do rio, movimentado. Aí, quando eu parei lá num lugar para abastecer o carro, eu vi a mensagem, ouvi, o menino estava ardendo em febre. Suspeita de dengue, diz que o menino teve dengue agora há pouco, e achava, já tinha levado lá no médico local, e acharam que era dengue de novo. Outra dengue. E aí ele queria um socorro. Aí eu sugeri comprar um C-Win, um C-Vin, vitamina C, sugeri fazer um chá de gengibre, alguma coisa assim. Gengibre é fácil. Né? Chá de gengibre. E aí, ele me devolveu a mensagem. Professor, na minha cidade, essa hora da noite, não tem mais uma farmácia aberta. Eu achei estranho. Cesário Lange, não tem farmácia 24 horas? Que coisa! E agora? Faz o seguinte, não se acorda, criança, adulto, qualquer pessoa que esteja dormindo para dar tratamento natural. Né? Eu lembro que quando eu uma vez fui internado, eu tinha 13, 14 anos. Me acordaram de madrugada para dar remédio para vermes. E eu não abria a boca, eu não abria, eu estava dormindo e a enfermeira abre, abre essa boca, abre, e eu não abria. E era um monte de comprimido que eles davam. De repente, eu abri, peguei a colherinha junto, que ela levava a vasilha junto com os comprimidos, e ela, não, não, e aí a pessoa que eu engoli aquilo e meteu a mão na minha boca, porque de noite não se dá. A não ser, eu disse para ele, que a criança esteja dormindo com febre, porque aí não é um sono natural. Aí se acorda para dar remédio. Então, eu digo assim, ele falou, eu tenho vitamina C em gotas. Eu digo, então dá gotas. Coloca na boca dele direto dormindo, vitamina C em gotas. E olha o que eu mandei. Corte rodelas de cebola, coloque na sola do pé da criança, coloca a meia, coloca a rodela de cebola, e daí, corte uma cebola mais em rodela, coloque num prato e coloque no quarto do menino. Hoje eles vieram para consultar aqui no final da tarde. Dizem que eles davam o remédio para a febre e a febre não baixava. Dava o remédio e a febre não baixava. Com isso aí, o menino dormiu a noite toda sem febre. Pô! Cebola! Gente, tem tanta coisa que a gente tem que aprender. Onde é que você aprendeu isso, professor? A faculdade ensinou? Não. Isso não é parte da nutrição. Outros cursos? Sim. Mas aonde eu comecei, desde menino, era curioso no assunto. E eu comecei através de bons livros de saúde. aliás, tem um provérbio que eu aprendi há muitos anos atrás que diz assim, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Ó! Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Ou seja, ou seja, tem que ler. mas o que que você vai ler? Aonde você vai buscar uma coisa de confiança pra você aprender a se educar em saúde? Ó, deixa eu te dar um alerta, hein? Cuidado, cuidado com internet. Internet tem coisa boa, mas tem muita baboseira. qualquer um sai escrevendo na internet. Tem muita coisa sem fundamento na internet. Tem muita coisa sendo replicada e compartilhada e tu vai num site e é uma coisa e no outro é a mesma coisa e no outro é só gente que só sabe copiar pra fazer volume. Procure informações de quem pratica a medicina natural e não e não apenas de teóricos. Tem até profissional de saúde, tem médico, tem nutricionista, tem outros colegas formadores aí de opinião que eles falam muito de saúde até na internet mas eles são teóricos. Eles não vivem isso na prática. Vai ver o que o cara come? Vai ver o que ele bebe? Vai ver do que ele se alimenta? Como é que diz o ditado? Faz o que eu mando mas não faz o que eu faço. Não aceito isso. então vai procurar, vai procurar. Você pode fazer um curso, você pode procurar, né, na internet um também tem conhecimento, livros, né, por falar em livro faz tempo que eu queria falar e nunca falo. Faz tempo já lá no consultório pro pessoal daqui de Sorocaba, da região, tem livros fantástico de tratamentos naturais que você pode fazer dentro da sua casa. Livros que ensinam tratamento com os alimentos, livros que ensinam tratamento com plantas, tem um livrão grande lá que é manual prático de tratamentos naturais, doutor Daniel Boarinha, nutricionista e médico, voltado pra essa coisa natural, nunca comeu carne na vida dele, vegetariano desde o vento, é gente que vive o naturismo, tem um outro livro lá que tem receitas culinárias fantásticas, sabe, e receitas caseiras de coisas simples de tratamentos naturais, tem um outro livro lá só sobre plantas medicinais, um dos best-seller da fitoterapia no Brasil, as plantas curam, eu sei que tem lá no consultório, tem que ligar lá, falar com a Bianca, com a secretária, ah, professor, qual é o número? Então, eu já vou te dar o número aí, grava o telefone do consultório, 33 26 17 47 33 26 17 47 agora, você tem que investir também no conhecimento das leis da fisiologia humana, eu lembro que eu lia uns livros antigos de mil mil oitocentos e pouco de uma escritora americana que ela fala que nas escolas deveriam ser ensinado anatomia e fisiologia humana, e cada casa, cada família, o pai e a mãe deveria entender das leis que regem o nosso corpo, das leis de saúde, e aí o pai e a mãe deve passar isso para o bebê, para a criança, desde os tenros anos de idade, antes de ela ir para a escola, hoje isso muito mais, porque a criança vai para a escola e encontra um monte de porcaria, olha só, olha só, esse casal que levou o menino agora para a avaliação, eles já são voltados para as coisas mais naturais, eles já excluíram o guloseima da casa deles, mas aí diz que foi lá no pediatra e o pediatra encheu a criança de bala, porque isso é uma coisa que se faz no consultório, dentista faz isso, médico faz isso, psicólogo faz isso, dá bala para poder, como é que é? Entreter a criança, porque são danadinhos, eles não param lá dentro, não param, e aí pegam e dão guloseima, gente, isso me dói na minha cabeça, no meu coração, nós, perguntaram isso para mim, o senhor não tem bala aqui para as crianças? Perguntaram para mim, faz o que, acho que um mês atrás, mais ou menos, como que eu ensinando saúde para as pessoas, vou dar bala para as crianças em consultório, gente? mas assim, a escola deveria dar essas lições básicas de saúde, e as famílias deveriam saber, porque o conhecimento traz responsabilidade, se você sabe como funciona o seu corpo, uma vez eu fui convidado a dar uma palestra para a criançada de uma escola, e os professores, lá em Umarama, no noroeste do Paraná, eu dei uma palestra, naquela época não se usava caixa de som, muito raro, microfone, eu dei uma palestra, acho que para quase 500 crianças num pátio de uma escola, a plenos pulmões, o que que eu ganhei daquela palestra? Criança vai decidir em fazer uma consulta comigo por causa da minha palestra? Talvez ali uns quatro, cinco professores pudessem vir alguém, mas eu gastar um tempão com criança fazer uma palestra daquela? Qual é o retorno financeiro que uma criança dessa vai me dar? Nenhum. Tempos depois, eu estou andando no centro da cidade e um menino, oi doutor, tudo bem? Eu olhei para o menino, uns 13 anos por aí, 13, 14 anos, o senhor não lembra de mim? eu digo desculpa, é tanta gente, né? O senhor foi lá na escola, fez palestra para nós, desde aquele dia da palestra, eu não tomo mais água com a comida, e sabe que eu tinha muita dor de cabeça, e depois que eu tirei a água da comida, eu não tenho mais dor de cabeça, ganhei todo aquele esforço, aquela palestra que eu investi lá, ganhei, é isto que me dá resultado, tá? Então, meu amigo, nessa noite, eu quero te chamar como um educador de saúde, eu quero te conscientizar, apelar, para você investir no conhecimento da saúde, investir no conhecimento daquilo que pode estar te deixando doente, de repente, em termos de hábitos de vida, de estilo de vida, de repente, você tem o hábito, por exemplo, de comer e tirar uma soneca, cochilar, deitar depois do almoço, não é saudável, você sabia? Para os velhinhos, não sei se tem algum velhinho me escutando essa hora, para os gordinhos, não sei se tem algum gordinho me escutando essa hora, sabe, especialmente para esses dois grupos, velhinhos e gordinhos, aquele sono, aquela moleza que te dá depois do almoço, pode ser uma simples calmaria, você sabe o que é uma calmaria? no tempo, calmaria? Antes de uma tempestade cardíaca, por quê? Naquela hora que você está no processo de digestão, 15, 20 minutos, meia hora depois, grande quantidade de gordura, por exemplo, está acumulada no quimo, no bolo alimentar, aí alguém deixa cair uma coisa no chão, você se assusta, naquela hora grandes quantidades de gordura é absorvido rapidamente na tua corrente circulatória, e isso é um perigo para o idoso, para o gordinho, invista no conhecimento daquilo que pode fazer melhorar a tua saúde e a tua qualidade de vida, o que que eu posso fazer? Eu estava voltando hoje de viagem e uma ex-aluna mandando áudios para mim no WhatsApp, queixando-se que que é difícil trabalhar com a família, a família não acredita, que as pessoas acham caro a consulpa, que acham caro o tratamento, ela disse, eu sei, é pessoa da família, tem condição de comprar, de fazer o tratamento, mas acha caro, é por quê? É porque não tem consciência, não tem conscientização, eu disse, tem hora que a gente atende alguém tão pobrezinho que realmente ele não tem condição de comprar um produto de 50, 60 reais aí por mês, mas o que que tu pode ajudar ele? Mesmo esse, mesmo que ela falou o caso de uma tão pobrezinha que está com câncer nas duas mamas, eu disse, ensine ela pelo menos a não comer bobagem, já vai melhorar alguma coisa, a qualidade de vida dela, a saúde dela, ensine ela a não comer doce, a não comer frango, não tomar leite, evitar a proteína animal que aumenta o câncer, alimenta o câncer de mama dela, ensine ela a ir atrás das verduras, do cru, das panques, panques, planta alimentícia não convencional, eu almocei com os queridos alunos lá no curso no Rio de Janeiro, uma aluna levou uma planta e eu olhei e eu digo, nossa, eu conheço essa planta, eu conheço, o que que é isso? Ah, isso aqui é peixinho, peixinho é? Não, mas peixinho é o nome que o povão dá aí, como é o nome dessa planta? Peixinho, peixinho, e ela não sabia o nome, me dá o nome científico, eu conheço a planta, só estou, está com a cabeça cheia na hora do almoço, né, dei aula a manhã toda, aí eu, na hora do almoço, fui lá e digitei, punk, é, planta alimentícia não convencional, punk, peixinho, ah, era a pulmonária, é uma planta peludinha assim, meio acinzentada, eu lembrava, pulmonária, a gente usa muito para tosse, para bronquite, problema respiratório, e é considerado uma punk, dá nos brejos, aí dá para comer, trançagem, dá para comer, fazer suco, dente de leão, né, né, ensina a pessoa a tomar água, já é uma coisa, já é uma coisa, meu amigo, você tem que se educar, alguém disse, certa feita, que todo ser humano deve saber, um pouco de advocacia para defender os seus direitos, um pouco de religião para a sua salvação e um pouco de medicina para cuidar da sua saúde, tome nas mãos as rédeas da sua própria saúde, por que você confia só nos outros? decida ser o autor da sua própria história e não repetir a história dos seus amigos e familiares. Ah, mas fulano faz isso, ciclano faz aquilo, né, o médico faz isso, o outro, eles fazem. Se permita fazer uma coisa diferente, a gente só confia num amigo depois que a gente conhece o amigo. Você só vai confiar que isso funciona depois de você fazer a tua experiência. Faça a tua experiência, se permita, deixe de comer essas coisas que a gente fala que faz mal, comece a comer essas coisas que você não tem costume de comer. e depois que você fizer a tua experiência, agora você é responsável por este conhecimento prático que você tem. E então, seja você também um educador de saúde para as pessoas que passarem por sua vida. Quanta gente passa pelas nossas vidas e de repente você poderia abençoar essas pessoas com bênção de saúde. Eu sei que tem muitos ouvintes aqui do rádio que replicam esse meu conhecimento, que contam para os outros. Eu tenho recebido gente que eu pergunto de onde é que você ficou sabendo? Eu não sei, eu estava num PA aí para consultar e alguém lá estava falando do seu trabalho e eu anotei. Eu tenho recebido gente indicado pelos médicos aqui que estão sentindo que esse é o caminho. Agora, por preceito e exemplo, você vai ensinar a lei da saúde, de não tomar água na comida, não coma doce com salgado, não coma fruta com comida, não jante tarde da noite, tente dormir cedo à noite, isso é saúde. Então, você vai ensinar, mas agora exemplifique na tua vida, replique esse conhecimento com um com o outro. Como é que diz na Bíblia lá? Reparta com sete, né? Como é que diz lá? Pela manhã semeia tua semente e à tarde não retires a tua mão. Reparte com sete até com oito, parece que é assim que diz, não é? Quer dizer, reparta, replique, multiplique esse conhecimento. e aí você vai fazer parte do meu time educador em saúde. Eu sou nutricionista, eu sou um profissional de saúde, eu sou um terapeuta, mas eu me considero um educador de saúde e eu tenho o maior prazer, a maior alegria de te ensinar essas coisas boas. hoje eu recebi o retorno de uma pessoa, ela está aqui, ela me ouviu, e ela disse que diabetes, duzentos e pouco de diabetes. Só a dieta, ela disse, e tomando água de birar caiu para menos de 150. E aí ela disse, eu me passei, me envolvi com as coisas e fiquei um tempo aí sem tomar água de birar. e a glicose subiu de novo. Voltei a tomar água de birar e a glicose caiu. Não é bonito isso? Coisa simples. E eu levei água de birar na viagem, fui tomando, ida e volta, e lá, quase que os alunos brigaram, que eu fui distribuir lá três, quatro garrafinhas lá, e acabou, e aí uma, mas eu não, eu, eu não ganhei, então traz, a outra vez que você voltar aqui traz para mim, uma pediu lá, traga água de birar para mim, que eu quero experimentar essa água. Então, esse, essa família que veio agora de cesário, lancha, gente, a água lá é horrível. E aí, eu perguntei, lá não tem água de birar? Não, lá não tem, eles disseram. Cesário, lancha, não tem. Eu disse, eu quero, falei para ela, para a moça, você tem que tomar água de birar, levei ela lá na frente, tome, prove a água de birar. Ela tem um problema digestório terrível. Eu disse, só você tomando essa água, vai buscar em boitura, eu sei que tem boituva, não sei se tatuí tem, vai buscar, vai buscar fora, né? Porque é só a água de birar vai cair como uma luva nesse teu problema gastrointensinal. Tá? Então, assim, ensinar uma pessoa a tomar água de birar. Dá o contato da água de birar para um amigo, para uma amiga. Você já está sendo um educador. Dá o contato. 30, 33, 15, 25. Esse número você tem que ter salvo no teu celular. 30, 33, 15, 25. É o telefone da água de birar. Tá? Dá o endereço da pessoa, vai lá, ensina ela aí lá, vai lá, aprova a água de birar. Lá na professor Luiz de Campos, pertinho do zoológico, ali na esquina, 137, ou ali na, pertinho da rodoviária, pede para a pessoa ir lá conhecer, para eles não verem que é água. Água, não, não é água. sabe? Sabe, a San Román aqui de Sorocaba não é um distribuidor de águas. Não, ela é distribuidora da água de birar. Porque tem aquele que não tem compromisso nenhum com saúde. Ele distribui águas, águas. Ah, tem essa, tem aquela, tem aquela outra. de repente, a água de birar, ela tem um, um, um valor diferenciado, e a pessoa não entende, não tem uma educação para isso, vai deixando lá, né, e a água fica velha. E aí, tu compra lá uma água velha. Como é que é? Água choca. Não, a San Román cuida da água de birar, como se fosse remédio, eu sempre digo aqui, e eles têm a água fresquinha. Toda semana, o caminhãozão vai a Ibirá buscar água de birar. Então, quando eu indico a San Román, porque é a melhor. Tá? E, claro, outros estão replicando isso. O pessoal lá de Indaiatuba, da Aquamarine, trabalha com água de birar. Se permita, o povo de Indaiatuba, se permitam provar essa água, você vai ver a diferença na sua vida. Então, eu vou, olha aí, já foi quase tudo, meio litro, agora é noite, ó. Vou tomar água de birar, escutar uma linda mensagem musical, e eu volto para a última parte, ler a tua mensagem, seja no celular, no WhatsApp, 15 9 8 1 18 5 6 5 5 ou aqui no Facebook, na página do Professor Edomar Cunha. 5 6 5 6 6 5 6 6 7 8 7 10 11 11 Vou sentir, vem o Cristo voltar pra nos buscar. Que alegria será, nossos olhos se cruzarem. E a mim ele externa sua mão. Que prazer será, sua paz se contemplar. De emoção sem igual, eu vou sentir. Vem, Jesus, me dirigir e dizer aos que o aguardam. A ter ir, não tem sim, vem já me. A ter ir, não tem sim, vem já me. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus. O meu ser, a minha transgorda e louvor. O meu ser, a minha transgorda e louvor. O meu ser, a minha transgorda e louvor. Que prazer será, sua paz se contemplar. O meu ser, a minha transgorda e louvor. 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 Amém. Linda mensagem musical. Estamos agora nos momentos finais do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Vamos às mensagens na página do professor Edomar, aqui na live. Vamos lá. A Josi, a Josi Fazano. Professor, minha mãe tem diarreia todos os dias. O que seria bom para ela tomar? Ô Josi, isso enfraquece ela. Isso desidrata ela. Tem que ver por que ela tem essa diarreia. Será que ela tomou antibiótico há algum tempo, estragou a flora intestinal? Será que ela está com uma das DI's? Doenças inflamatórias intestinais? Retocolite, doença de Crohn, celíaca, alguma doença inflamatória? A princípio, sem conhecer o quadro, compre nas farmácias, algumas têm pronta, a maioria mais é farmácia de manipulação, carvão vegetal em cápsula. Um produto que tinha em qualquer esquina, qualquer farmácia. Hoje meio que saiu de linha. Por quê? Porque funciona. Carvão vegetal. Duas, três cápsulas na metade da manhã, duas, três cápsulas na metade da tarde, duas, três cápsulas à noite. Regular o intestino dela. Agora, numa avaliação, eu poderia dar uma fórmula de probióticos para ela. Ok? A Maria Neidia abisa, parabenizando pelo dia do professor. Você também é professora, não é mesmo, minha amiga? Pede para colocar o nome da Maria Sidney. Maria Sidney, são gêmeas. Um abraço, minha amiga. Edmar, a Lisboa. Rosa Lef. Luciene Guimarães. Boa noite, professor. Olha, eu de novo, da Bahia. Candiba. Maravilha. Quem mais aqui? Ed Rodrigues. Um abraço, meu irmão. Iracy Souza. Teca Diamates. Márcia Valéria. Olá, doutor. Um grande prazer voltar a assistir o seu programa. Andei muito ocupada com meu pai, que estava em tratamento paliativo, mas agora o senhor o recolheu. Ah, foi seu pai. Eu falei semana passada aqui que eu vi o teu nome com a plaquinha de luto, né? Que Deus conforte o coração da família. E aí ela disse, o senhor o recolheu como se fosse um passarinho. Dormiu nos meus braços, foi embora, como Abraão. Próspera em saúde, graças ao meu Deus e a você, querido professor. Valeu, amiga. Sônia Zimmer. Sônia Zimmer, me acompanhando. Teresinha Fagundes. Sirene Guarani, lá de Niterói. Soninha Rocha. Não vi a Leninha, hein, Sônia? Cadê a Leninha, hein? Me abandonou? Cleonice Maria, boa noite. Por favor, põe o nome da minha irmã no sorteio. Rosália Maria. Já colocamos Rosália, né? Já colocamos. Rosália já foi colocada. Ela mesmo pediu, né? Maria Aparecida Almeida. Lenice Dantas. Tudo bem, minha amiga? Vamos estar juntos daqui uns dias. Jussara Gapsky. Educação não é encher um balde, mas acender uma chama. Parabéns, professora Dormar. Valeu, minha amiga. Maria Bethânia Rocha. Ó, irmã da Leninha. Entrou agora. E cadê a Leninha, hein, Bethânia? Tá sumida a Leninha? Tá? Quem mandou mensagem aqui para o Whats do programa? Qual é o Whats do programa? 15, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, cinco, cinco. Quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, cinco. Boa noite. Parabéns pelo dia do professor. Coloca meu nome no sorteio, Miriam, Miriam Paulo. Olá, boa noite, professor Edomar. Parabéns pelo seu trabalho social. Excelente trabalho. Hudson. Ah, é o Hudson, meu ex-aluno. Eu acho que é lá de Rideirão Preto. Maravilha. Um abraço, meu irmão. Oi, é a Patrícia. Professor, qual é o nome do remédio para dor nas pernas, para trombo? Vou colocar escrito aqui para você, Patrícia. Kenyan. Kenyan. Uma colher de sopa do pó. É um pó. Ó, uma colher de sopa num copo de água três vezes ao dia. Ok? Parabéns, professor. Deus te abençoe pelo seu dia. A Neide do Ipanema Ville. Um abraço, minha amiga. Boa noite. Parabéns. Washington Tardelli. Washington Tardelli. O que seria bom para a cólica de rim? Põe meu nome no sorteio. Washington Tardelli. Primeiro lugar, meu irmão. Tire o leite da sua vida. Tá? Você quer ver uma receita boa para pedra no rim? É pizza. Não, não é boa para combater a pedra no rim. É boa para pedra. É boa para formar pedra. Por quê? A maioria das pedras de rins, a maioria das pedras de rins, vem lá no exame. Oxalato de cálcio. O que que toda pizza tem em comum? O que que toda pizza tem em comum? Tomate, ou molho de tomate, e queijo. Tomate, uma grande fonte de ácido oxálico. E queijo, uma fonte de cálcio. Combinado os dois para se formar oxalato de cálcio. É só... É só querer. Ok? Então evite essas coisas. Tá? Tome água de ibirá em abundância. Você já toma água de ibirá, meu amigo? Você já toma água de ibirá? Eu tenho gente que levou lá para mim, mostrou a pedra expulsa com a água de ibirá. Use e abuse da melancia batida no liquidificador com as sementes. Bate a melancia com a semente, sem colocar água na própria água da melancia. Só que a hora da melancia é só melancia. Não se mistura nada junto. Duas, três vezes por dia. Tá? Um litro de chá de salsinha. Pega um maço de salsinha bem forte, coloque a água fervendo, deixa esfriar em cima, e aí vai tomar um litro de chá de salsinha por dia. Um litro de salsa e dois de água de ibirá. E amanhã, quando abrir a farmácia homeopática. Tem que ser farmácia de homeopatia. Anote aí. Licopódium. Licopódium. CH30. Toma oito gotinhas, três vezes ao dia. É o golpe mortal de karatê na Pedra do Rino. Boa noite. Tenho tido muita tontura, constante. Fui ao otorrino, que mandou eu ir no ortopedista, que mandou eu ir no neuro. Fiz exame e nada apareceu. Mas a tontura continua. Não sei mais o que fazer. Quem é que escreve aqui? Maria. Maria. Coloca o nome dela no sorteio. Maria. Maria. Anote aí, Maria. Mande fazer, lá na farmácia de fitoterapia, eu gosto de fazer, lá na Criarte Farma, uma tintura composta de três plantas. Ginkgo biloba, misturado com centela asiática, e açafrão. Ginkgo biloba, centela asiática e açafrão. Trinta gotinhas, num meio copo de água, três vezes por dia. E lá no consultório, você vai falar com a secretária, ver se tem Kenyan. Kenyan. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Ok? Boa noite, professor. Parabéns pelo seu dia. Sou uma divulgadora do seu programa. Falo sempre aonde eu vou para as pessoas. Deus abençoe sempre por esse profissional dedicado e carinhoso com todo. Eldete, obrigado. Boa noite, doutor Edomar. Por favor, refazer minha pergunta. Posso tomar kefir mesmo sendo alérgica a leite? Vani, coloca meu nome no sorteio. Pode, Vani. Pode tomar, sim. O kefir, ele vai trabalhar contra essa alergia. Ok? Quem mais aqui? Quem mais? Olha só. Sônia Fraga. Parabéns, querido professor. Deus te abençoe todos os dias, iluminando sua mente e seu coração na continuidade de seus ensinamentos. Beijo no coração. Valeu, minha amiga. Tô com saudade, hein? Você diz que vem, vem e não vem. Lá de Minas, hein? Lá de Minas. E as últimas mensagens daqui da live. Selma Domingues Lima. Boa noite. A Selma Lima de São Paulo. Gostaria de um conselho. Eu tenho uma irmã com reumatismo muito raro. Espondilite anquilosante. Olha o nome, hein? Espondilite anquilosante. Eu brinco sempre com os alunos. Isso não é de passar no pão. Tá? Ô, Sônia. Ô, Selma. Eu encontrei agora há poucos dias em Campinas uma ex-aluna nutricionista. Veio aqui pro curso sofrendo muito. Tomando drogas terríveis. Né? Porque ela é autoimune. Pra espondilite anquilosante. Eu encontrei ela agora há poucos dias em Campinas. Maravilhada. Quase totalmente curada. E ela disse. E o mesmo tratamento que eu passei pra ela aqui ela passou pra irmã com a mesma doença e a irmã tá livre total da doença. Espondilite anquilosante. Né? Quem mais aqui? E entrou ainda a Betânia de novo. Boa noite. O Elcio. O Elcio Sidney Mendonça. Elcio Sidney Mendonça. Boa noite. Feliz dia do professor Edomar. Muito obrigado. Passar seus conhecimentos a mim e seus ouvintes. E nos tornar pessoas melhores nesse mundo. Que Deus te dê muita sabedoria pra você continuar com essa profissão. Linda. Adoro o seu trabalho. Forte abraço aqui, seu ouvinte. A Jéssica de Indaiatuba. Jéssica de Indaiatuba. Coloca o nome dela aí. Beleza? Bom, gente. Agora é a hora do sorteio. Então deixa eu abrir o aplicativo aqui. Só um pouquinho. É aleatório. É o nome do aplicativo. Né? Vamos lá. Só um pouquinho aqui. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Número oito. Não lembro desse número, hein? Célia. Célia de Sorocaba, né? Célia. Segundo número. Quatro. Oito e quatro. Vanessa Oliveira. Viu? Célia e a Vanessa Oliveira são as duas pessoas sortudas e sorteadas nesta noite. Precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone 33 26 17 47. Trinta e três, vinte e seis, dezessete, quatro, sete. Amanhã tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Ao vivo. Boa noite a todos. Tchau! Tchau!